Música Não crê um lugar na bolado, lugar na bufeira Pra todo tempo fazer de bom Se você gosta de mim, puta faz de tudo Só pra morre, mundo cabude Música És quem sabe, mantenha lugar na bufeira Minda faz de tudo, pavor És quem sabe, mantenha lugar na bufeira Minda faz de tudo, pavor És quem sabe, mantenha lugar na bufeira Minda faz de tudo, pavor Se revela minha segredo, quem declara pra todo mundo Quem gritaria se manda mal, franca e quer por ação Se revela minha segredo, quem declara pra todo mundo Quem gritaria se manda mal, franca e quer por ação O bujomã, coide, o bujomã, amor O bujomã, baby, a mim é tudo de bom Façam ser mais divos, façam ser mais soribos Por aí, já, 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 só falta ser pincelha Um creio um cantinho na Bularu, um creio um lugar na Buculo Um creio um cantinho na Bularu, um creio um lugar na Buculo Min Bularu, um creio um lugar na Buculo Na minha vida, vai todo o tempo Uh, 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 yeah, yeah Uh, 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 yeah Uh, uh, yeah, yeah Uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah Não é, não é, não é, não é É sim Ui, 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 u A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL